Porque foi encerrado o inquérito que apurou um crime de feminicídio registrado em setembro deste ano no Nordeste Mineiro. Um homem foi indiciado pela polícia e viu por matar a companheira asfixiada com peça íntima. Você lembra desse caso? Foi agora! Recente. Conhecido como Gurinha mesmo. Dia desse, né? Asfixiou a companheira com peça íntima na zona rural de Novo Cruzeiro. É, gente. É, gente. É, finalizou o inquérito, né, Fantoni? Você que vai falar sobre isso. Boa tarde, amigo. Boa tarde, Nicomédias. Boa tarde a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. Nicomédias, a polícia civil agiu rapidamente, já encerrou o inquérito, inclusive com todos os documentos necessários, os laudos necessários para provar que realmente o cidadão agiu de forma banal, fútil contra a vítima. A Silene Alves Ferreira, Silene Alves de Souza, perdão, de 32 anos, ela foi atraída por um homem que ela conhecia, tinha pouco conhecimento entre os dois, mas ela foi atraída ao córrego Tibuna, na zona rural de Novo Cruzeiro, o cidadão passou na casa dela, eles dois deslocaram até o local numa moto e, num determinado local, no Matagal, mantiveram relação sexual e, em seguida, o homem espancou a mulher. Ele espancou, quase para falar que foi tortura, Nicomédias, para você ter uma ideia da violência que ele praticou contra essa mulher. E ainda, segundo as investigações, a deixou pendurado, o pescoço dela pendurado pela calcinha, a peça íntima que ela utilizava. Então, por essa razão, a polícia chegou à conclusão no inquérito de que ele praticou feminicídio, o homicídio na modalidade feminicídio e também asfixia por enforcamento. A pena pode chegar a 40 anos de reclusão de Nicomédias se esse cidadão for levado ao júri popular. O detalhe é que a família informou a polícia a respeito desse caso, ela ficou quase um dia desaparecida e a polícia, de novo cruzeiro, a polícia militar, conseguiu chegar até o local através de imagens de satélite e também fazendo o rastreamento, fazendo a verificação das marcas do pneu da moto que o suspeito usava. Ao ser localizado, ele disse, não, não tenho nada a ver com isso. Ele se justificou dizendo que não tinha nada a ver com isso. Consta no inquérito. Porém, a polícia percebeu e testemunhas perceberam que ele tentou lavar o calçado que estava sujo de sangue. Então, essas são algumas das peças importantes desse inquérito que será remetido à justiça e o cidadão poderá responder por uma pena de até 40 anos de reclusão por matar essa pessoa, Nicomédias. Uma mulher de uma forma quase que de tortura, porque foi um espancamento bem violento e ainda enforcar a vítima com a peça íntima dela. É, quando você vai contando os detalhes, né, Fão Antônio, narrados na ocorrência, vai... a situação vai ficando mais dramática, né? Eu acompanho o seu trabalho aqui desde que eu estou na TV Leste, já vai para sete anos que a gente está aqui, né? E eu compreendo o sentimento do Fão Antônio, conheço ele de perto. Além de um baita repórter, né? É um representante legítimo que nós temos ali na região do Jequitão e do Mucuri, é um grande amigo meu. E eu conheço os posicionamentos do Fão Antônio a respeito desse tipo de caso. Algumas coisas a gente não fala aqui, né, Fão Antônio? Mas lá no rádio, quando ele está no ar, no rádio, ele senta o porrete, filho. No rádio, ele senta o porrete. É, porque assim, a gente vai ouvindo os detalhes, tem que ter estômago para tolerar isso. E dependendo do que a gente comenta aqui, Fão Antônio, a gente acaba estragando tudo, viu? É. Nós dois já aparecemos num trabalho final de curso da colega nossa aqui, falando que nós dois somos machistas, hein? Serra para o seu olho. De forma nenhuma, de forma nenhuma. Eu sei que, evidentemente, Nicomedes, às vezes as colocações que a gente faz, o protocolo da TV Leste é muito rigoroso com relação a essas questões de posicionamento, mas, infelizmente, tem algumas circunstâncias em que a gente tem que transmitir alguns detalhes ao público. E, evidentemente, aí, nós temos em torno aqui de quase 5, 6 milhões de pessoas por dia assistindo o programa, em quase mais de 200 cidades. Evidentemente, algumas pessoas têm um entendimento em relação a alguns posicionamentos, mas o importante é que a nossa linha jornalística, ela é humanista, ela é de defesa dos direitos, de preservação dos direitos. E aí, quando o cidadão pratica um crime desse contra uma pessoa em defesa, como há poucos momentos, você falava a respeito de um homem de 22 anos, suspeito de queimar o rosto de um bebê de um ano e dois meses. É uma situação revoltante, repugnante, até mesmo para os profissionais da segurança pública. Mas, quando há um caso igual esse, na zona rural de Novo Cruzeiro, em que o cidadão desdenha da vítima, eu vou usar alguns termos bacanas, bonitos aqui, ele desdenhou da vítima para diminuir a possibilidade de ter convencido a vítima a ir com ele para a zona rural, para praticar o sexo, para depois espancar, enforcar essa mulher, uma cena que, para a mulher, realmente, a morte em si já é uma situação difícil de aceitar. E ainda, degradante, precisava fazer, utilizar de tudo isso. Então, realmente, uma pessoa que não teve um pingo de respeito, ou não tem um pingo de respeito pela vida, e ainda se acha no direito de desdenhar da vítima depois do crime descoberto, né, Comédios? A razão pela qual, em cima dessa fala sua, o judiciário vai para cima, né? Porque vai ser submetido ao Tribunal do Júri. Ela tem defesa, ampla defesa, contraditório. O Tribunal do Júri é soberano, né? Ela vai ser julgada lá. E aí, essas qualificadoras, né, o evento crime, como que se passou, tudo isso vai vir para o debate, né? É. E aí, o Ministério Público tenta convencer os jurados a respeito do comportamento, exatamente desse comportamento, de não só querer matar, mas, antes de tudo, querer subjulgar a vítima que será morta a uma condição subhumana, né? Mostrando assim, assim, eu posso, eu prevaleço, eu faço o que eu quero. Mas, vai aguardar. Obrigado, viu, Fontoni? Eu conheço o seu trabalho. Você é bom, menino. Daqui a pouquinho você está de volta aqui no BG.